Olá, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração do Salmo 15, que é a oração forte e poderosa para fazer de você uma pessoa firme e inabalável. Nós vivemos num mundo cheio de confusões, de problemas, de coisas que vêm para nos derrubar. E nós precisamos ser firmes, nós precisamos estar de pé. Por isso que Deus nos deixou o Salmo 15, que é uma oração que nos fortalece, é uma oração que nos ajuda. É aquela oração que faz da gente como aquela casa na rocha, que vem a chuva, que vem o vento, mas ela permanece de pé. E essa oração do Salmo 15 irá abençoar grandemente a sua vida. Se você quiser, antes da oração, você pode ir deixando aqui o seu pedido de oração nos comentários, para que eu possa apresentar a Deus. Se você está aqui e não é um inscrito aqui no canal, aproveite também, se inscreva no nosso canal, para que você possa receber as orações que irão abençoar a sua vida. Se você quiser mostrar a sua gratidão, dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus? Então vamos! Vamos orar! Fica comigo até o final! Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação. Mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós agora, meu Pai, entramos na tua santa e poderosa presença para realizar a oração do Salmo 15. A oração forte, a oração poderosa, a oração de poder, para fazer com que essa pessoa seja firme e inabalável. Uma pessoa inabalável é uma pessoa forte, uma pessoa que aguenta as lutas, que suporta as provocações e que, através dessa firmeza, acaba vencendo todas as batalhas. A verdade é, meu Pai, é que não falta motivos para a gente, às vezes, desanimar. Ainda mais como se trata dos outros. Às vezes, muita gente desanima por causa dos outros. Por causa do seu familiar, por causa daqueles que ela tenta ajudar e não consegue, por causa dos inimigos que vivem tentando derrubá-la. E é por isso, meu Pai, que nós precisamos ter a firmeza do Senhor. É por isso que nós precisamos ser de Deus, ser realmente do Senhor Jesus. Então, meu Pai, derrama o Teu poder sobre essa pessoa, para que ela tenha a força do Teu Espírito. Para que ela seja firme, inabalável. Para que ela tenha, meu Pai, caráter, seriedade. Para que ela seja uma pessoa honesta e abençoada em tudo, no nome de Jesus. Aqui estão os pedidos de oração, meu Pai. Que são deixados nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixe o seu pedido, possa ser visitada e abençoada. Pois essa é a nossa oração do Salmo 15. Que fazemos e agradecemos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Agora respira fundo. Isso. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho a certeza absoluta que, através deste Salmo, Deus está abençoando a sua vida. Aqui no nosso canal, você encontra todos os Salmos da Bíblia. Nós temos todos os Salmos e cada um tem um propósito diferente. É só procurar aqui no nosso canal. Se você não é um inscrito, uma inscrita, aproveite agora e se inscreva no nosso canal. Justamente para não perder as orações. É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho. Todas as notificações. Assim você vai ser avisado, avisada, quando estivermos aqui orando no nosso canal. E para mostrar a sua gratidão, dá o seu like. Isso. E compartilhe agora essa oração. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Vão aparecer mais orações agora aqui no final. Fique com Deus e até o próximo Salmo de Poder. Fique com Deus.